Música Não, 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 não. Grandes corações, todos abertos, onde se acredita mais em Deus. Na capela toca o sino, som dominical, na capela toca o sino, som dominical. Serra, bela, vila, é vila, bela, ontem, vila, hoje, serra. Estalhada pela natureza nasceu serra, ontem vila, hoje, bela. Vai. E as poucas luzes se acenderam e eu vi você. Muitas caíram nos meus olhos por ver você. E manhã o sol nasceu o céu. E eu tô vendo tudo que era meu. Grandes casarões, portas abertas, riscos de irmãos e amigos. Grandes corações, todos abertos, onde se acredita mais em Deus. Na capela toca o sino, som dominical. Na capela toca o sino, som dominical. Na capela toca o sino, som dominical. Oh! R$1,00! Vamos fazer outra Vila Bela aí? Bora, R$1,00. Bora. Tem outra Vila Bela, né, que vocês conhecem, né? Não. Fazem. Melhor, seu bem. Posso, hein?